Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então, isso não é tão complicado, certo? Então, vamos lá, vamos fechar os olhos, vamos ajeitar a coluna. Toma consciência do seu corpo. Toma consciência da sua respiração. Inspira. Respira. Respiração para o homem. Inspira. Respira. 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 Acompanhe a melhor forma. 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 Qual é a melhor forma. Qual é a melhor forma. Qual é a melhor forma. a melhor forma? Qual é a melhor forma. Então, o pior forma. o pior período do dia, o pior período do dia, o pior período do dia é de madrugada. Acompanhe a melhor forma. a melhor forma. Isso, nesse instante. a melhor forma. 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 é... melhor forma. a melhor forma. a melhor forma. a melhor forma. melhor forma. a 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 melhor forma.